Oi rapaziada, Pim Pimenta aqui na área e dessa vez eu vim trazer o More Legends aí pra vocês. Porra Pim, por que é o More Legends? Então irmão, o More Legends é uma plataforma aí que você consegue vincular a sua conta do gol, procurar runa pro campeão que você quer jogar, analisar matchup, além de ter umas quests diárias aqui que além de melhorar a sua gameplay, vai te liberar um gold. Com esse gold aqui, na plataforma o que você pode fazer? Você pode pegar esse pro, vai ter mais desafios, poder fazer vários desafios ao mesmo tempo e no final das contas você vai melhorar a sua gameplay no League of Legends. É nóis rapaziada, espero que vocês gostem, clica aí e vê o que vocês acham. Vale! O Felipe Arrastado disse que ia duro na próxima. Ah, na próxima eu não quero, queria aquele que tasse pra jogar CS comigo. Boludo desumilde. Desumilde demais, não gostei. Nananina não. Alguém poderia me dizer por que servem essas energias na Cube? Pro streamer ganhar força para levantar o peso na academia e consequentemente aumentar o tamanho do seu bairro. Lolo Agada é como se minha vida... É, a impressão minha é que ela tá meio troll. Sua runa, a caça suprema foi trocada por classe incansável. Não entendi nada. Nossa, o ping tá quase sem, velho. Nossa, eu nem lembro como joga a Chivana. Porra de Jax, arrombado. Será que ele é esperto e vai vir aqui? Ah, velho. Falei esperto. Ô, caralho. Vou morrer. Tô, tu, 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 Ô, mano Ah, ele é a Ary, né, velho Ô, na moral, minha Shivana Vai dar muito dano, viado Apesona, fi Bobinho, bobinho Nossa, vai nascer outro infernal, fi Eu vou dar muito dano, mano Falou Uh, que eu errar Alto Abaixo de 100 é suave É, pô, joga lá com 10 pra você ver Tu sempre jogou com 10, do nada começa a jogar com 100 Falou 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 E, pô Falou 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 Nossa senhora, a Shivana P é muito forte Mano, eu tô dando muito dano, fiado Se isso aqui sim tá lagado, já é bom, imagina lagado Ô, Shivana P é o fluxo, rapaziada Por favor, Jax Não vem aqui, mano Se eu pegar esse drag Uh, chama, cuzão Nossa, mano, o Shivana P é muito forte, velho Ela solta uma bola de fogo frenete Mano, não dá muito dano, parça Cê é louco, cachorro Nossa, se eu der uma bocanhada, fi, o maluco só morre Olha lá, olha lá, olha lá, rapaziada Se liga, se liga Prau Prau Ah, é muito bom, velho Será que ele é na Missola, mano? Brau Pum Ai, velho, que herói da hora Será que ela passa aqui? Eu vou esperar pra ver Ai, velho Vai dar muito dano Essa porra Nossa, eu ainda tenho nós infernal Caralho, viado Aqui está Bo Kamehameha Errei Slowsada Olha, faça de ângua do cara mó rápido, velho É Sai Bo Rá BIT Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Quase que eu consigo Baforada O maluco subiu Nossa, menjai, velho Eu não fiz menjai Tô me errado Ah, velho Ih, olha o MF Ramos Jogou bem, mano Dá pra fazer X-Vanapê mid também Jogou bem, mano Jogou bem, mano Nossa, vai nascer outro infernal Jogou bem, mano Nossa, Ari N aqui X-Vanapê ainda compensa? X-Vanapê não compensa, né, velho Eu só tô jogando porque é da hora, velho X-Vanapê não compensa, velho Para de bater, mano Ah, velho, vai tomando culpa Ai, viado, esse dragão aí Esse dragão bate mais que minha mina Ah, rapaziada, vou fazer o seguinte Vou fechar a live e eu streamo de noite Pode ser? Quando eu chegar no nível da minha avó Eu abro a live Será que o Léo tá lagado Eu não tô afim de jogar outra parada Umas 10 horas eu abro a live Tchau, tchau, tchau E aí E aí